Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir estreante na competição Marcelo de Moliner conquista o ouro e prata no torneio de duplas dos Jogos Pan-Americanos do Chile. O Brasil de Farroupilha fica com a última vaga nas semifinais do galção de futebol. E ainda na entrevista de hoje vamos falar sobre natação paralímpica com a nadadora Beatriz Almeida e a técnica Fernanda Micaelsi. Bom dia, muito bem. Abrimos a semana destacando as medalhas conquistadas pelos atletas gaúchos nos Jogos Pan-Americanos do Chile. Na verdade a gente vai falar isso depois. Primeiro a gente fala do galchão de futebol feminino, tá bom? É verdade, vamos falar sobre as meninas do Brasil de Farroupilha. Ela aí, elas mesmas, elas garantiram a última vaga nas semifinais da competição. O Grêmio finalizou a segunda fase com a melhor campanha, apesar aí da derrota diante do Juventude. Até então invictas no campeonato, as tricolores perderam para as jaconeiras por 2 a 0 no campo da Frasli, em Caxias do Sul. Os gols saíram no segundo tempo, primeiro aos 16 minutos, por Grace de cabeça. Aos 38, Carol mandou uma bomba na cobrança de uma falta e aumentou o placar para as donas da casa. Mesmo com o revés, o Grêmio confirmou a primeira colocação na segunda fase por ter vantagem sobre o Internacional e Juventude nos critérios de desempate. Os três times concluíram a etapa com 12 pontos. Na última rodada, as coloradas não tomaram conhecimento das meninas do Flamengo de São Pedro ou gurias de Ucumã, como também são conhecidas. Oito a um foi o resultado no estádio Miragui, em Tenente Portela. Nas alvirúbras, Carla Gomes e Patti foram as goleadoras da tarde, cada uma com três tentos. Já o Brasil de farroupilha carimbou presença nas semis com uma goleada de seis a um na visita ao Elite. Esse foi o único gol marcado pela equipe de Santo Ângelo no hexagonal. Nos mata-matas das semifinais, ainda sem datas e horários definidos, o Grêmio vai encarar o Brasil com a primeira partida em farroupilha. Já o Internacional irá medir forças com o Juventude. O duelo inicial vai acontecer na Serra. As tricolores são as atuais campeãs estaduais. Muito bem. Bom, também teve final de semana decisivo para o futebol de salão. Jogos decisivos nos estaduais de futsal. Começamos pela Liga Gaúcha de Futsal. Duas partidas de ida pelas quartas de final do campeonato. Ontem, com transmissão da TVE, direto de Carazinho, no ginásio Seste Senat, A IESCO Futsal goleou a Uruguaianense por 7 a 1. Os gols da equipe Carazinhense foram marcados por Nenê, Bié, Bagatini, Araia e Renatão. A equipe da fronteira oeste marcou com Japa. A partida de volta está prevista para o dia 14 de novembro em Uruguaiana. No outro jogo de ida da fase de mata-matas do Gauchão, foi entre a Fux e a CBF em Sebeli. Derrota dos donos da casa por 7 a 3. Os gols foram de Pedro Rei, Thiago Seubar, Torres, William Peru, Léo Gil, Gil e Murilo para a laranja. O capitão Maqui marcou em três oportunidades para o time de Sebeli. O confronto de volta em Carlos Barbosa está marcado para o dia 12 de novembro, mas pode ser alterado porque a CBF tem compromisso pela Liga Nacional diante do Joinville. Já pela Série Ouro, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, jogo no sábado em São Lourenço do Sul definiu o último classificado para as semifinais da competição. Depois de perder no tempo normal por 4 a 1, a BGF derrotou a ADF de São Lourenço do Sul na prorrogação por 2 a 1 de virada. No jogo de ida, a equipe havia vencido por 4 a 2. Com o resultado, o time de Pento Gonçalves carimbou a classificação à semifinal e terá pela frente a equipe da Ser Santiago, vice-líder da fase classificatória. Na outra semifinal, jogam Iesco Cercesa e São José de Cachoeira do Sul. As datas e horários dos confrontos ainda não foram divulgados. Muito bem, vamos falar de natação paralímpica. Pois é, a gente vai conversar agora com a técnica da Associação Esporte Mais, a Fernanda Micaelsen, natação paralímpica da Esporte Mais. Bom dia, tudo bem, Fernanda? Microfone, tudo certo, tudo certo, tudo bem? Tudo certo. A gente está esperando a Beatriz, vamos ver se vai chegar a tempo, mas tudo certo. A Beatriz aí que também está trazendo muitas alegrias aqui para o Estado, para Esporte Mais, inclusive. Queria que tu falasse primeiramente sobre esse trabalho que tem feito junto à Beatriz. Então, bom dia, bom dia a todos. Beatriz Almeida, né? A Beatriz Almeida. Para nós, foi uma surpresa até a Beatriz, que é uma atleta que vem se destacando na Associação e também aí no Estado. Exato. São três, uma de ouro, três de prata e seis de bronze. Isso. E o troféu de atleta a mais também. Isso mesmo. É uma atleta que está no esporte competitivo faz um ano e meio. É pouco tempo, né? Apenas, pouquíssimo tempo. Já teve o fomento do Comitê Paralímpico Brasileiro, onde ela foi convocada duas vezes para o Camping Paralímpico Escolar. E aí, nessa competição, que a gente chama de Circuito Loterias Caixa, que é a competição mais importante que existe, né? Porque é um campeonato absoluto brasileiro, de nível nacional, onde estão os melhores atletas do Brasil. Exato. A atleta, então, Beatriz, né, nossa, da nossa equipe, conseguir destaque. Como, por exemplo, a Beatriz está chegando, está chegando, está chegando. Bom, só para a gente ter uma ideia, um ano e meio tu falou, como trabalhar uma atleta em tão pouco tempo e ter resultados tão positivos, tão... desse nível? Sim. Como é feito esse trabalho? Rapidamente, para a gente ter um resumo, assim. Claro. Bom, nós, na Associação Esporte Mais, temos uma equipe multidisciplinar, né, Marcelo? Então, a gente tem... somos um grupo grande, temos alguns profissionais, né, que hoje nós temos um fomento de lei de incentivo federal de esportes, mas também temos um trabalho voluntário. Então, nós somos uma equipe de nove profissionais e todo mundo deu essa assistência para a Beatriz. E eu acredito muito no sucesso da chegada dela até conseguir esse resultado, desse troféu mais eficiente desse campeonato ligado a esse trabalho multidisciplinar, né? A gente chama de recovery, que é recuperação da musculatura, de preparação física, de um trabalho técnico, né, que também sou a técnica dela, junto com os profissionais Guilherme, Jorge e mais os outros preparadores físicos que constam na Associação Esporte Mais. Legal. Bom, vamos falar com ela, com a Beatriz? Beatriz já está aqui conosco. Sabe o que atrasou, Beatriz? Foi o peso das medalhas que atrasaram, né? É muita medalha. Parabéns, parabéns. Está aí ela já encaixando ali as medalhas no pescoço. É muita medalha, hein? Parabéns, maravilha. Bom, ela está com o microfone em mão, daqui a pouco ela fala com a gente. Beatriz, conta um pouquinho para nós. A própria Fernanda estava contando se foi um ano e meio, né, desde que tu começaste e tudo mais. E tendo esses resultados já positivos, como é que foi justamente lá, está com o troféu também em mãos ali, Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2023. Atleta mais eficiente. Isso, troféu mais eficiente. Legal. Bom, conta para a gente um pouquinho justamente desse trabalho que tem sido feito e também sobre a competição em si, os desafios que foi também realizar e também se tu estava com essa expectativa de ter medalhas, tantas medalhas em tão pouco tempo também. Obrigado. Bom dia. Oi, bom dia. Ah, tipo, o trabalho da Fernanda é essencial, né? Dos professores também. E aí, tipo, a gente sempre estará ali na piscina, tipo, dando o melhor para, tipo, chegar lá na competição e, tipo, ser o, dar, tipo, nadar muito, né? Ai, estou nervosa, cara. Não, tranquilo. E aí, chegamos lá, tipo, ah, tu já sabe o que tem que fazer, né? É só fazer as mesmas coisas que tu faz nos treinos e dar o teu máximo. É que nem a Fernanda falava. Foco no objetivo e, tipo, tu vai alcançar tudo o que tu almeja. E aí foi isso. Tu imaginavas ter resultados tão positivos desde há pouco tempo? Ah, sinceramente... Ou não foi uma surpresa? Sinceramente, não. Mas depois, tipo, eu vi que eu estava, tinha talento para isso e, tipo, me destacando bastante. Aí, tipo, fui gostando, assim, sabe? Nadando muito, aprendendo cada vez mais e foi isso. Para a gente ter uma ideia aqui, como é que foram, como é que foi justamente essa trajetória? Como é que tu caiu nas piscinas? Literalmente, como é que foi esse teu trabalho? Ah, eu fazia fisioterapia na CD e foi... Eu já tinha, quase estava ganhando alta. Aí, minha prima viu a equipe da Fernanda lá na pizzaria dela. Aí, ela falou, ah, faz um esporte, alguma coisa do tipo, né? Aí, eu me interessei. Aí, eu achei a esporte mais pelo Instagram. Aí, eu chamei eles, comecei, tipo, mandar mensagem, mensagem. Aí, a Fernanda falou, ah, me chamou para me dar uma aula dentro da piscina. Aí, ela viu que eu tinha talento e estou lá até hoje, um ano e meio. Bom, como é que foi justamente o... Tu imaginavas estar, ser uma atleta, uma paratleta para as piscinas, para a natação? Tu tinha isso em tua mente? O que que marcou e mudou isso? Ah, em mente, não, porque eu nem sabia do esporte paralímpico, realmente. Aí, depois eu soube da natação, depois tinha as outras modalidades. Tipo, eu me interessei bastante. Aí, tem, tipo, a natação, nossa, tipo, minha paixão, né? Aí, eu gosto muito de nadar. Aí, foi isso. Aí, o vôlei sentado também, os outros esportes, assim. Como é que funciona justamente esse trabalho para destacar e conseguir atletas como a própria Beatriz? Como é que funciona essa captação rapidamente para a gente, Fernanda? Sim, hoje nós temos uma rede social, né? Temos o Instagram, ele tem um apelo, assim, bem legal. A gente responde ele o mais rápido possível. E as pessoas entram em contato por ali, né? Muita gente nos procura e eu acredito que também programas como esse, né? O Instagram está aí na tela. Vem trazendo as informações necessárias. E atletas jovens, como a Bia, também acabam sendo destaque nas suas escolas, né? Porque a Bia continua estudando, né? E outros atletas nossos também. E eu ainda acho que o boca a boca faz muita diferença. Legal. Nas famílias, nas comunidades. E o Instagram hoje é o que está mais em alta, né, gente? Bacana. A gente tendo um Instagram bem efetivo, assim, bem dinâmico, capta bastante esse pessoal. Próximas competições rapidamente esse ano, 2023, o que dá para esperar, Bia? Ah, bastante medalhas e... E o que tem pela frente? Tem algo já marcado? Já invista? Sim, tem uma competição em Fortaleza. Em Fortaleza? O que seria essa competição? É o Meeting. Meeting em Fortaleza. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho da Associação Esporte Mais. Parabéns, Bia. Muitas medalhas aí futuramente. E obrigado, a gente vai terminando o TV Esportes. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado, Fernanda. Muito obrigada. Vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã, 15 para o meio-dia. Não esqueça e siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho